Wellington júnior acessibilidade apresenta mais um tutorial E aí galera que assiste o meu canal tudo bom com vocês espero que sim este é o canal Wellington júnior acessibilidade trazendo para você mais um vídeo acessível hoje um tutorial para o programa Timervox o que é o Timervox? o Timervox é um temporizador do sistema da zona gostou da ideia comigo se inscreva no canal deixa o like comente e compartilhe rapidinho os nossos parceiros espaço apk e programa lucas oliveira acessibilidade brasil canal larissa magalhães canal os loucos do bc canal ws comunicações canal túlio césar acessibilidade e canal de gelo mora o top de pará todo sábado tem live lá no canal beleza bem a o timer box é ele vem integrado no sistema dos vox porém aqui no meu eu quando atualizei o dos vox é ele não criou o atalho né eu coloquei ele em um macro comando do sistema dos vox é o que eu vou demonstrar agora na prática beleza vamos lá então eu vou aqui então abriu dos vox com control td vamos lá sistema dos vox versão 6.1 instituto tércio pacite crta nce ufrj boa noite dos vox o que você deseja primeiramente vocês deverão se vocês não tiver vocês podem fazer cap de configurações a de atualizações se a atualização do dos vox informe o nome do programa ou selecione com as setas vocês podem digitar ou procurar com as setas é timer escreve timer box t i m e r v o x t i m e r v o x t i m e r v o x vai se compactar arquivo extraído com sucesso o programa foi atualizado dos vox o que você deseja e agora como eu não tem o atalho dele o atalho seria útil utilitários e dois para abrir o temporizador eu posso fazer o qual a letra do programa e dois dois não existe programa registro dos vox o que você deseja e o que eu resolvi fazer eu resolvi criar uma cromando pra ele então eu dou ctrl f6 editórias configurações ao final tecle ESC f2 eu vou descer c winvox mini mid c winvox som dos vox divino c w a v eu vou descer até f4 f3 f4 e aqui eu vou digitar c c dois pontos raiz c dois pontos raiz winvox w i n v o x se eu usar um segundo raiz raiz timer é t i t i m m e r v o x v o x ponto e x e e do s dos vox o que você deseja agora eu vou dar f4 e ele vai abrir o programa temporizador quantidade de tempo hora dois pontos minutos dois pontos segundos quantidade de tempo hora dois pontos minutos dois pontos segundos o que é isso é quanto tempo você vai querer que ele contabilize vou dar um exemplo vamos supor você vai esquentar uma comida e você quer esquentar a comida por 30 segundos então tem que saber o que você vai ter que digitar para indicar para ele que é 30 segundos você vai digitar zero dois pontos zero dois pontos 30 ah oi mas o que é isso? zero, dois pontos, zero, dois pontos, trinco é zero horas zero minutos e trinta segundos assim zero zero dois pontos dois pontos zero zero dois pontos dois pontos trinta três, zero três, zero e aqui se eu dar enter ele vai começar a temporizar os 30 segundos olha só aperte enter para temporizar aperte enter para temporizar eu vou dar enter e a medida que os segundos vão passando ele vai contando para mim o tempo olha só trinta segundos trinta ó vinte segundos vinte três, quatro, dois, zero ele apita no final esse bip é que acabou o tempo do enter e ele passa a fazer o bip dois vox o que você deseja? tá então galera é basicamente é você fez colocou zero horas, zero minutos e trinta segundos e ele começou a contar trinta depois ele foi de trinta ele começou e esperou dez segundos e falou vinte depois ele esperou dez segundos e começou a contar contas regressivas dez, nove e assim por diante até chegar ao zero quando dá o zero é que o tempo acabou aí ele apita indicando que o tempo acabou por exemplo eu vou gravar um comercial de um minuto para minha web rádio então eu vou definir para o programa eu quero zero horas eu posso colocar tanto um minuto eu posso colocar o número um ou eu posso colocar zero minutos e sessenta segundos que vai equivaler a um minuto certo? então vou lá vou colocar um minuto temporizador temporizador eu dei f4 quantidade de tempo hora dois pontos minutos dois pontos segundos então eu quero zero horas zero dois pontos eu quero um minuto eu posso colocar um aqui ou eu posso colocar sessenta lá nos segundos mas eu vou colocar um aqui e dois pontos dois pontos zero zero nove del zero pronto e do enter aperte enter para temporizar então um minuto quando eu dar enter ele começa a contar o tempo e aí eu começo aí no caso eu vou e gravo meu comercial né sessenta segundos sessenta segundos porque é um minuto o minuto tem sessenta segundos entendeu? ele vai começar e o tempo tá rodando certo? cinquenta segundos ó mesmo que eu der enter ele não funciona zero horas zero minutos quarenta e seis segundos ó eu dei enter e por isso que ele falou quarenta segundos zero horas tá? eu dei enter ó zero horas zero minutos trinta e seis segundos entendeu? aí dá pra saber o tempo que falta certo? trinta segundos com enter ó trinta segundos ó vamos lá vinte segundos vinte segundos vinte segundos dez dez nove sete sete seis seis quatro quatro dois dois um 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 acabou o tempo deu um minuto do enter dois vox o que você deseja indicando que o tempo acabou timer vox tá? é pra isso que ele serve pra você fazer ali a contagem do tempo certo? isso é bem útil quando você tá na tua casa e quer fazer um almoço por exemplo você fala ah eu vou colocar aqui pra assar o frango sei lá uma hora eu soube que esse frango vai demorar muito vou colocar menos vou colocar pra assar o frango em sei lá vinte minutos então aqui eu coloco zero horas dois pontos vinte dois pontos zero zero ele vai começar a contar o tempo dos vinte minutos pra você assar o teu frango ali certo? e ao chegar ao final ele vai então dar o bip indicando que o tempo acabou beleza? aí você pode tirar o frango e pode comer tranquilo certo galera? é isso então se vocês tenham gostado um grande abraço a vocês se inscrevam no canal quer fazer parte do whatsapp e entrar no grupo do zap manda mensagem pra mim zero quarenta e quatro é o ddd nove noventa e um quarenta e sete setenta e seis setenta e cinco beleza? manda mensagem pra mim e eu te coloco no grupo do zap valeu pessoal um grande abraço e até mais Wellington júnior acessibilidade apresentou mais um tutorial tchau tchau